Que a paz de Jesus seja conosco. Que bom estarmos aqui falando sobre a importância do Evangelho no lar. Faça florescer a paz em seu lar. Certa feita, Jesus estando na escadaria do grande templo de Jerusalém, passaram por ali três sacerdotes. Um deles era Hanan, o mesmo que seria o juiz inclemente mais tarde. Olhando para ele, viram aquele homem belo, de cabelos longos, barbas da mesma cor, olhar teledinâmico. E perguntaram, és Galileu? Sim, sou Galileu. E o que faz aqui na Terra? Vem implantar o reino de Deus. Reino de Deus? O que vem a ser isso? Reino de Deus é obra divina no coração do homem. Obra divina. E com quem contas para levar adiante esse empreendimento? Ah, meus companheiros, deverão chegar de toda parte. Eles deram, então, uma gargalhada de desprezo e caminharam. Chegaram, então, à bacia do Tiberíades. E lá no Tiberíades, ele olhou ao longe, vinha vindo um barquinho. E logo chegaram em terra firme e desembarcaram. Jesus, aproximando, disse, Simão Pedro e André, filhos de Jonas, queres vir comigo? E eu os farei pescadores de almas. Sim, senhor, estamos prontos. Assim, então, caminhando, os três chegaram até a coletoria de Cafarnaum. E ali, então, estava Levi. E Levi, olhando para o mestre, sem saber, sem esperar aquele convite, mas o mestre disse, Levi, eu venho da parte de Deus. Queres vir comigo? E eu os farei pescadores de almas. Sim, estamos prontos. Caminhando junto, então, chegaram até a casa de Pedro. Conta a história que o céu estava lindo, azul, cheio de estrelas. Jesus, adentrando a casa de Pedro, disse que a paz seja com todos. Foi ali, então, que se deu o primeiro Evangelho no lar, na face da terra, feito por Jesus. Nós, então, aguardaremos os nossos companheiros para uma nova conversa sobre a importância do Evangelho no lar, num próximo programa. Graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL